E aí, rapaziada, é eu mesmo aqui, é o dois, tá ligado? Eu sou os cria, entendeu? Dependente de qualquer coisa, meus amigos. Vagabundo, tá cavando uma mancada pra me matar, tá puxando fundamento onde como não tem, nunca eu vou como perder minha vida certa, tá ligado? E vou deixar matar a minha rapaziada e nós tendo certo, tá ligado, rapaziada? O Máquina andando como? Nos papos em Itaoca aqui é como morrer cinco. Pai, isso que é aquilo, tô com vários áudios aqui, vários papos, mano, pros caras me matar. Pai, ficar pra como? Morrer, mano? Não vou mesmo, meu amigo. E não vai morrer um cria, mano, tá ligado? Que eu sou os cria, eu sou o certo. Dependente que o coroa não foi certo comigo e não foi certo com vários os outros amigos, meus amigos. Me fala um responsável aí do como, o Salgueiro, que tá vivo até hoje, meu irmão. Me fala um que teve como? Uma condição na como boca. Me fala um que ele não arrancou a vida. Ele matou, parceiro. Foi o como? O como o Bruninho. Foi ele que matou. Eu tenho prova disso, meus amigos, tá ligado? Eu sou o certo. Quem quiser ficar no Salgueiro, fica. Quem não quiser, mano, é só ir embora. Da minha arma, não vai sair um tiro, pai, nenhum, amigo meu, meus amigos. E esse é o papo. Eu amo todo mundo. Sou cria do Salgueiro. Só vai me tirar morto, meus amigos. E esse é o papo.